Vou fazer uma claquete aqui pra você, você começa? Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, ó lá, equipe, prepara aí. Três, dois, um, valendo. Diretamente de nossas casas começa mais um Meu, seu, nosso AmbiCast. O podcast do consultor ambiental. Meu nome é Igor Janotia. Eu sou Leandro Borges. Hoje é dia 11 de setembro de 2020 e estamos no episódio 22. É isso mesmo, é 22 mesmo, né? 22. Não, 22. E hoje nós vamos conversar sobre licenciamento ambiental. Mas antes da gente começar aqui, eu já vou pedir pra você que tá aí do outro lado, já deixa o seu like aí, cola o dedo no joinha aí pra gente. Se inscreve no canal, se você não tá inscrito. E compartilha esse vídeo aqui com todas as pessoas que você acha que vai ser útil esse vídeo aqui pra ela, né? Todas as pessoas que você acha que algum dia pode ser consultor ambiental. Isso. Tem mais um recado também. Bem, eu queria falar pra vocês que todas as terças-feiras, às 19 horas, o Leandro faz aquela mega live no Instagram. Então, você que tem Instagram aí, você que segue a gente no Instagram, fique ligado aí, terça-feira, às 19 horas. Pra você que não tem Instagram e não segue, passa a seguir aí o Leandro Borges. E se você não tem Instagram, faça um Instagram só pra seguir o Leandro Borges, porque lá tem muita informação importante e pertinente aí pra você que quer entrar pro mercado da consultoria ambiental. Então, quarta-feira nós temos mentoria com aluno CAM, né? Essas mentorias são fechadas, exclusivas, pra quem é aluno ambiental moderno. Mas, às vezes, a gente abre uma oportunidade aí pra você. Onde que a gente abre essa oportunidade? Então, onde que a gente abre essa oportunidade? Conta pra galera aí. Muito importante. Essa oportunidade, a gente deixa o link, né, da sala, né, do Zoom, da sala de aula e da mentoria das quartas-feiras, no ciclo ambiental. O que que é o ciclo ambiental, Igor Janotti? Ciclo ambiental é o nosso grupo do Telegram. Se você entrar na bio do Leandro, você vai ver lá um botãozinho lá, ciclo ambiental. É só clicar lá e entrar pro grupo do Telegram pra você receber o link pra participar das mentorias de quarta-feira. E, às sextas-feiras, nós damos início aqui ao ciclo de quintas, né? O que que é o ciclo de quintas? O ciclo de quintas é uma semana com um tema, né, que envolve a consultoria ambiental. Essa semana aqui vai ser a semana do licenciamento ambiental. E a gente sempre abre nas sextas-feiras de manhã aqui no AmbiCast. Então, é isso aí. Recado dado. E vamos começar aí mais um episódio da AmbiCast. Muito massa. E o que eu quero falar pra você é o seguinte. Remova o que te impede de ganhar a vida pelo licenciamento ambiental. Hoje a gente vai falar, hoje você vai sair daqui com esse lacre aí do medo, pelo menos removido pra você começar a licença ambiental. Não quer dizer que você nunca mais vai ter medo. Mas quer dizer que o medo não vai te impedir de fazer os licenciamentos ambientais. Mas pra você que chegou aqui de paraquedas, fala aí pra gente, Leandro. Quem é o Leandro Borges? Legal, cara. Obrigado, Igor, pelos recados iniciais aí. Pra quem não me conhece, né, eu sou Leandro Borges, eu sou consultor ambiental. Eu trabalho com consultor ambiental desde 2006. E desde 2018 a gente criou aqui essas plataformas, né, Igor Janotti sempre ao lado e dando esse suporte aí. E aí eu decidi ensinar nas redes sociais desde 2018. E como que eu ensino, né? Eu ensino através de uma tria de TGC, que é técnica gestão em clientes, que é o modo que eu entendo que é o que você precisa aprender pra prestar serviços ambientais. Muitas pessoas se preocupam só com a técnica, né, Igor? E a técnica por si só não te coloca em lugar nenhum, né? Tem quantos bons músicos que você conhece, quantas pessoas mega inteligentes que você conhece, quantas pessoas extremamente capacitadas cerebralmente, mas que não conseguem monetizar isso, né? Não sabe vender, não sabe se relacionar com cliente, essas coisas. Então, a pessoa que acha que só deve aprender técnica, na minha visão, ou tá precisando aprender um pouco o que a gente ensina, ou tá precisando abrir um pouco a cabeça. Porque quem não vende não tem cliente, quem não tem cliente não aplica a técnica. Então é mais ou menos isso que a gente... Mais ou menos não, é isso que a gente ensina aqui. É uma tria de virtuosa, né? Uma tria de virtuosa. E assim... Tem que ter um, contemplar os três pra poder funcionar, né? É, e uma coisa que eu... Assim, não que eu defendo, né? Mas o que eu acho é que às vezes as pessoas chegam nas minhas redes sociais e acham que vão pegar muita coisa só técnica, né? E vêm, se deparam com outras coisas. Na verdade, você tem que entender que você precisa aprender isso. Por mais que você não tenha tido essa educação na sua formação, é exatamente isso que eu quero te dar, né? Essa oportunidade de você aprender outras coisas pra você ter cliente, ter técnico, ganhar dinheiro e aí fazer tudo aquilo que você pensou quando você pegou seu diploma ou quando você começou o teu curso lá atrás. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Agora, me fala que... Eu ouvi falar que você é o cara que nunca teve medo de fazer licenciamento ambiental. É verdade isso? É mentira. Acho legal. A gente não combina nada, viu, gente? O Igor, a gente falou o tema licenciamento ambiental, e eu liguei pro Igor no Zoom, que é a ferramenta que a gente usa aqui, é tipo 10 para as 10, né? Sei lá. E de 10 para as 10 até 9h57, eu fiquei convidando vocês nas redes sociais aí. Então, eu não sei nada que ele vai falar aqui. Então, esse negócio de medo aí, Igor, é mentira. Não sei quem te falou que eu nunca tive medo. Cara, é legal isso. Eu acabei de ler um comentário aqui da Débora, Débora Azevedo. Tá começando agora, tenho muito medo, mas vamos que vamos. E deixa eu explicar pra Débora isso, assim. Isso foi talvez a única coisa que eu falei pro Igor aqui em off na live. Falei, cara, o medo... Eu tenho medo até hoje. Hoje, esse medo, ele precisa... Esse medo é... É o que dá emoção, né? É o que dá emoção e é o que te dá aquela sensação, assim, cara. Frio na barriga. É, o frio na barriga. Mas tô falando assim, sabe o medo pelo medo mesmo, na essência, né? É assim, cara. Se eu me sentir acuado na natureza, é um animal, né? Que se sente medo, acuado, porque tem um bicho maior querendo comer ele, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fazer o quê, cara? Ele vai correr. E na hora que você vai correr e tem um outro bicho correndo atrás de você, aí que você corre mesmo, entendeu? Aí é a hora que você vai correr igual você nunca correu na sua vida, que você não quer morrer. Então, essa sensação de ter um medo perto, assim, cara, ela te dá uma sensação de sobrevivência. Legal. O que que não pode acontecer? O medo te impedir de fazer as coisas. Aí sim é um problema. Agora, não, eu sou o cara mais corajoso do mundo, eu não tenho medo de nada, não vai dar errado. Cara, não é assim, é minimizar as coisas para não darem errado, mas é falar também, pô, aí eu vou deixar de fazer porque eu tenho medo. E aí, entende? Eu acho que é assim, estou com medo de fazer alguma coisa, mas eu vou fazer para me aprender a ter menos medo, sabe? É o contrário. Eu acho que, assim, você fica vendo a galera também, os biólogos aí que trabalham com animais peçonhentos. Você fica vendo o cara pegar uma cascavel, né, com a mão. Eu nunca vou pegar uma cascavel com a mão, nunca. Mas aí, o que que os caras falam, né, os biólogos, né, Igor? O cara fala o seguinte, cara, depois que você conhece o comportamento do animal, você para de ter medo, porque você sabe o comportamento dele. Então, assim, é óbvio que ele é peçonhento, eu vou pegar ele com o devido cuidado, mas eu vou manusear esse animal se eu precisar manusear, entendeu? Então, assim, é conhecimento sobre aquele negócio. Então, assim, isso diminui o seu medo. Conhecer um pouco, né, o tema. Então, licenciamento ambiental. Morro de medo de fazer licenciamento ambiental. Como que você vai resolver o licenciamento ambiental, o medo do seu licenciamento ambiental? Fazendo licenciamento ambiental. Porque se você afastar dele, é aí que você vai ficar com medo mesmo. Aí vai virar um trauma, né? Agora, vou pegar um... Vou fazer com medo mesmo, cara. Aí, o que vai começar a mudar a sua cabeça? Porque vai dar certo. Porque também não tem... Assim, não é que eu não estou falando que vai dar 100% certo, mas a tendência, se você fizer, vai dar certo. E aí você vai... O sucesso vai começar a te dar coragem para ficar maior do que o medo. E como que você tem que fazer isso, cara? Fazendo. Você tem que fazer o primeiro. Você tem que fazer o segundo. Você tem que fazer o terceiro. E outra coisa é... Licenciamento ambiental, você faz um. Você pega o jeitão de fazer todos. Porém, cada licenciamento é um. Então, assim, cada projeto que eu pego é um frio na barriga diferente. Com o que eu estou falando do frio na barriga. E se cada projeto não te der um frio na barriga, cara, pode aposentar ou pode procurar outra coisa, né? Qual o músico que vai subir num palco, prestes a subir num palco, não vai sentir um frio na barriga? Qual o jogador subindo aquelas escadas de um estádio lotado? Quem é jogador? Quem gosta de futebol? Eu não estou entrando no método. Gosto, não gosto disso. Mas o cara que é um jogador de futebol, está subindo aquelas escadas para entrar num estádio lotado, cara. O cara não vai dar um frio na barriga, saca, velho? Então, assim, se você não está sentindo esse tesão aí, cara, ou esse medo, ou esse sentimento que te tira, que te dá um leve desconforto, aí não tem graça também as coisas, saca? Mas isso te impedir de dar um próximo passo, não. Então, assim, eu estou na consultoria ambiental há 14 anos, eu pego projetos parecidos, né? Eu trabalho com hidrelétrica tem 10 anos, 12 anos. Trabalho com hidrelétrica há 12 anos. A cada projeto novo que aparece, dá um frio na barriga, cara. Porque cada ida no mato é de um jeito, cada visita a campo, cada contratação, cada cliente é de um jeito, cada expectativa que se gera. É muita coisa envolvida nesse negócio. Então, eu tenho medo a todo tempo. Mas é um medo, vamos dizer assim, que ele fica controlado com o tempo, saca, Igor? Então, é mentira essa parada de que o Leandro não tem medo. Eu tenho medo, mas é isso que eu estou te falando, é um medo, sabe assim, é um medo, é isso que eu estou te falando, não é um medo incômodo, né? É igual quando você sai aqui, nós moramos na capital, em Belo Horizonte, que você vai lá no centro, você tem que ficar meio ligado, você não sabe se pode ter alguém que quer fazer alguma coisa, que você, né? Pegar uma carteira, pegar um celular, então, assim, eu não tenho, eu não vou deixar de ir lá no centro, mas lá você tem que andar mais cabreiro mesmo, entendeu? Então, é, sei lá, acho que é mais ou menos esse sentimento, assim. O medo, ele é um mecanismo de defesa, né, cara? É. É o mecanismo de sobrevivência, como você falou. Sobrevivência, sim. E, assim, ele vai, você vai ter medo sempre quando surgir alguma coisa que envolve algum perigo, né, cara? E não é só na consultoria, né, Igor? Você já teve filho, você já casou, você antes namorava, estou falando assim, você, eu, isso serve para mim também, não tenho filho ainda, mas antes de decidir morar com a minha mulher, estou falando assim, toda, antes de começar a namorar, antes de me mudar para Ouro Preto para fazer meu curso, tudo gera medo, assim, cara, é. Não é só a consultoria ambiental, assim, saca? E aí eu vou deixar de morar em Ouro Preto porque eu não conheço a cidade, vou lá fazer uma faculdade, sabe? Eu fui com medo, E você tem que arrumar um jeito, se você quer atingir algum objetivo, algum resultado, você tem que arrumar alguma forma de superar esse medo, né? De enfrentar esse medo e, para ter resultado. Igual, por mais que o cara tenha estudado toda a teoria de como pegar uma cascavel, o jeito certo, a ferramenta certa, não sei o quê, a primeira, enquanto ele não pegou, ele não superou o medo. A primeira, ele não superou o medo, que aí ele viu que está certo. e até hoje, ele deve ter um frio na barriga na hora que ele deu uma cascavel. Tomar uma picada, né, cara? Ele falou assim, vou ter medo de tomar uma picada, velho. Está louco, né? Vai te dar trabalho demais se você tomar uma picada. Pode não morrer, mas vai dar uma trabalheira e quase morre, né? Mas assim, como ele tomou a decisão de trabalhar com isso, ele precisou, precisa fazer, né? Sim, o trabalho de biologia para licenciamento ambiental, eu vou no campo, fujo desses bichos, né? Os biólogos vão para encontrar, eles vão atrás desses bichos, vai onde o bicho vive, olha debaixo de toco, olha debaixo de pedra, é onde eu não vou, né? É onde eles vão, sabe? Eu olho um buraco numa pedra e falo, não vou passar ali não. Aí o biólogo, não, deixa eu ir ali que deve ter um bicho ali, sabe? É escuro, né? Você lembra de alguma história que envolveu medo na hora de pegar o licenciamento? Ou um projeto grande? Ou o primeiro projeto? Cara, então... Primeiro projeto significativo. Lembro, mas é isso que eu estou te falando, isso acontece sempre, Igor. Mas quando... É aquele negócio, né? Quando você pega projetos maiores, quando as cifras dos projetos começam a ficar maiores, a responsabilidade aumenta, porque, tipo assim, na visão do cliente, ele está gastando uma grana com você, né? Ele está gastando, né? É investimento e tal, né? Mas ele está desembolsando uma grana, 200 mil reais no licenciamento, 150 mil reais no licenciamento, é muito dinheiro, sabe? 100 mil, 50 mil, sei lá. Eu estou falando... Mas não é muito dinheiro, não estou falando que não vale, tá? Mas estou falando, a partir do momento que o cara te desembolsa 100 mil reais no licenciamento, ele gera uma expectativa alta, né? É, e a responsabilidade do lado de cá, eu falo, pô, cara, o cara está investindo uma grana dentro da minha empresa aqui, isso que eu estou falando, vale o dinheiro, tá? Vale o trabalho, né? Mas é muita gente envolvida e tudo mais, mas você fala, poxa, cara, aumenta a responsabilidade. Mas é isso que eu estou falando, assim, cara, eu acho que a cada projeto novo, a cada cliente que você conquista, gera a expectativa no cliente, o cara está te contratando porque ele precisa de um licenciamento ambiental e eu não fico trabalhando... Já conversamos muito sobre isso, né? Eu não fico querendo trabalhar com quem não quer licenciar. Então, quem trabalha com o Leandro é porque precisa do licenciamento, entendeu? Ah, eu não quero licenciar porque a fiscalização não vem aqui. E eu não trabalho com esse tipo de cliente, tá? Eu trabalho com o cara que quer construir, por exemplo, que quer uma mineração, que quer um avanço de lavra de uma mineração, que quer chegar para lá a mineração dele, que quer fazer uma hidrelétrica, que quer fazer uma indústria. E aí o cara precisa do licenciamento. Então, quando ele te contrata, é porque ele gera uma expectativa em você. Entendeu? E aí eu acho que essa geração... A gente gera muita expectativa. Até parei com isso um pouco na minha vida, de ficar gerando expectativa no outro, né? Mas é gerada uma expectativa do licenciamento. Sai, sai rápido, dá tudo certo. E aí é isso que eu estou te falando. Esse medo aí controlável sempre vai ter, velho. Isso é uma coisa que sempre vai ter. Então, eu estou falando nisso. A cada projeto novo, você tem que ter um zelo pelo cliente. Então, hoje em dia não chega a ter medo, tá, Igor? Porque a gente vê previamente se o empreendimento pode ir para frente ou não, né? Hoje em dia eu já tenho uma experiência de olhar e falar, cara, eu acredito que esse empreendimento vai para frente, então eu vou entrar nessa empreitada com você. Agora, onde eu vejo que não vai dar, eu não sei se eu entraria, assim, sabe? Se eu ver, cara, o cara está querendo fazer um negócio meio maluco, um projeto meio maluco aqui, então... Mas eu acho que é isso, cara. Todo projeto, todo cliente novo, tudo gera um... Gera um medo, não sei, um zelo, uma preocupação boa. Eu não falo nem que é preocupação ruim, isso não me dói, não. Mas eu quero... Isso que eu estou falando, cara. O cara está investindo tempo e dinheiro em você, você quer dar um retorno positivo para ele. Eu acho que é isso que acontece hoje, né? Fala, pô, o cara me contratou, cara, vamos fazer tudo dentro da legalidade para levar o empreendimento para frente, saca? Fazer tudo dentro do que eu posso fazer tecnicamente e administrativamente para a gente poder levar esse empreendimento adiante. Se eu acredito também no empreendimento, é isso que eu estou falando. Mas você vai trocando o medo pela sensação do novo. Mas a dica que eu quero dar é, para fechar, cara, é... Se você realmente tem objetivo na tua vida, o medo é só um item, assim, saca? De passagem. Ele não pode... Se você tem a... Eu quero ser consultor ambiental. Cara, medo, falta de dinheiro, insegurança. Essas coisas não podem te impedir de fazer aquilo que você quer, não. Se você quer ser músico, se você quer ser... Falar inglês, sabe? Nada pode te impedir. Se você quer realmente fazer uma coisa, as objeções e os problemas envolvidos em qualquer coisa que você escolha fazer não podem te impedir de chegar onde você quer. Então, é... Muito mais... Eu quero realmente ser consultor ambiental? Então, o medo tem que ser superado. A insegurança tem que ser superada. Você tem que vencer as coisas para você chegar onde você quer chegar, pô. Tem algum caso de algum aluno que deixou de pegar algum trabalho por causa do medo? Você lembra de alguma história desse tipo? Ah, isso aí acontece... É, acontece o tempo todo, eu acho, assim, de... Tem aluno que me procura para ver se eu participo do projeto com eles, que é o primeiro projeto. Mas eu falo, cara, teve as meninas lá, que é as irmãs, que me procuraram há pouco tempo para fazer um licenciamento. E, Leandro, eu queria que você participasse com a gente e tudo mais. Cara, até olhei. Aí eu vi que o empreendimento era simples. Eu estou vendo a galera falar que é um laço cadastro aqui. O Paulo está falando aqui. Depois eu já... Agora mesmo a gente lê o comentário dele. Aí eu vi que as meninas estavam fazendo um licenciamento muito simples e me chamaram para trabalhar junto, cara. Eu falei, poxa, sei lá, esse licenciamento vai ficar cinco mil, oito mil reais. Se eu for fazer com vocês, eu vou cobrar a metade. Vai lá, velho. Faz você. Vocês dão conta, gente. Não fica com esse receio, não. Manda ver. Aí eu não entrei e falei, te ajudo se você tiver alguma dúvida e tal. Não sei se elas fecharam. Mas, assim, é simples de fazer e eu vejo a galera com insegurança. Cara, eu também tinha insegurança, mas é assim o licenciamento. Você tem que... É uma juntada de documentos e estudos técnicos que você tem que fazer. Você tem que ter clareza dessas coisas. E está tudo... Hoje em dia está tudo orientado no site dos órgãos ambientais. Se não está orientado, se não tem um termo de referência, cara, faz um ofício para o órgão ambiental, pergunta para ele. Sabe, você tem que ter a artimanha de conversar. Mas, antes de conversar com o órgão ambiental, por exemplo, você tem que procurar lá no site. porque eu já tomei muita resposta de você liga no órgão ambiental, você já olhou lá no site? Está lá no lugar tal. Então, assim, os termos de referência, como se faz o licenciamento, as regras do jogo, estão disponíveis aí nos sites dos órgãos ambientais. Compreende? E aí é só procurar o órgão ambiental para uma coisa que não tem lá no site. Senão a pessoa vai simplesmente responder. Está no site. Não vai te dar nem o link. Vai falar, está no site lá, porque não sei o quê. Então, você tem que ler o site do órgão ambiental e entender a demanda. A gente conversou isso ontem, sobre orçamento. Como é que você vai dar o preço de uma coisa que você não sabe o que é aquela coisa que você tem que quantificar? Então, a primeira coisa no licenciamento ambiental é o que eu tenho que fazer para esse cliente? Aí vai diminuir seu medo, porque fala, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora eu vou passar para o próximo passo, que é montar minha equipe, fazer meu orçamento. dar uma proposta para esse cliente. Mas sem ter clareza, você vai ficar morrendo de medo mesmo. Você não sabe. O medo está na falta de informação, na minha opinião, no caso do licenciamento. Saca, Igor? A pessoa não procura saber direito, não estuda direito, ou aparece um cliente. Aí é outra coisa, os afobados. Aparece um cliente, procura o... Tipo assim, Leandro, apareceu um cliente para mim, eu não sei o que fazer. Eu faria diferente. Eu faria assim, apareceu um licenciamento, eu entrei no site, estudei, 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 falei, Leandro, apareceu um cliente, eu estudei no site, não entendi esse ponto, aquele ponto, aquele ponto. Porque se você me procura, falando, eu não sei nem por onde começar, eu vou falar, você já foi lá no site do órgão ambiental do seu estado? Você já entendeu como que é o licenciamento? Porque essas coisas são básicas. E aí, quem está ouvindo a gente, licenciamento não é bicho de sete cabeças, ele foi feito para virar um processo, para ter legalidade para você fazer um empreendimento. Então, o governo não faz o licenciamento para complicar a tua vida. Então, o licenciamento é... Ele tem regra, mas ele é regras, assim, na minha visão hoje, são regras claras do jogo. Entendeu? Então, o Igor consegue, se o Igor estudar, consegue olhar o que precisa fazer o licenciamento? Consegue. O Leandro, qualquer uma pessoa que está assistindo a gente, ele consegue. Por isso que eu falo que todos nós podemos coordenar o processo de licenciamento. Basta que você tenha interesse no assunto, leia, entenda e faça. Aí você faz um, faz dois, faz três, faz quatro, faz cinco, você... Opa! O licenciamento é assim, funciona desse jeito aqui, não tem muita diferença. Aí o empreendimento é maior, maior ou menor, o estudo aumenta, o estudo diminui, a complexidade e tal, mas juntar documento, juntar estudo ambiental, montar, protocolar no órgão, o órgão analisar, fazer vistoria, pedir informação, isso aí vai acontecer sempre. Isso é uma coisa que é recorrente de todo processo, saca? Tem um trâmite legal que todo processo passa por ele. Então, uma solução aí para superar o medo seria saber a regra do jogo, né? Isso, e aí, assim, não precisa ficar... Aí a gente fala isso, aí a galera aqui vai começar a estudar licenciamento dois anos e não vai procurar nenhum cliente. Então, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque aí a dica é estuda um pouquinho e aprende um pouquinho, executa um pouquinho, né? Mas o que que move uma consultoria ambiental? Clientes. Então, assim, hoje nós estamos conversando de licenciamento, estamos falando que é interessante que você conheça como o licenciamento funciona, tá? Mas não significa que você não tenha que procurar clientes mesmo enquanto você estuda. Porque se eu for esperar estar pronto, aí você nunca vai estar pronto, não tem o ponto, sabe? Nós não somos igual, sei lá, churrasco ao ponto, mal passado, agora eu estou pronto para servir, né? Você tem que começar a fazer. Então, assim, tem que tomar cuidado quando a gente fala, ó, tem que entender o licenciamento. Aí a galera vai ficar estudando licenciamento dois anos aí e daqui dois anos vai falar, Leandro, comecei a prospectar cliente. Não! Você vai estudar o licenciamento, procurar cliente, aí vai te surgir uma demanda. Aí seu cliente apareceu. Como você já estudou um pouco do licenciamento, você vai falar, hum, eu já sei por onde começar com esse cliente aqui. Aí você vai detalhar, você vai aprofundar a questão de cada cliente que você vai ter. Então, cada cliente vai te fazer aprofundar na demanda dele, cara. Então, você não vai precisar ficar estudando tudo para começar a prestar serviço. Você vai aprender com as demandas que vão te aparecer ao longo da sua prospecção de cliente. É porque, como a gente trata de assuntos soltos, a gente está falando do licenciamento ambiental, mas a prospecção de cliente é uma outra parte da sua empresa que ela nunca pode parar. A partir do momento que você decide ser consultor ambiental, você tem que prospectar. Se você não tem nenhum cliente, na minha opinião, você tem que prospectar todo dia. Se você já tem cliente, você tem que prospectar duas vezes por semana, uma vez por semana, entendeu? Mas nunca parar de prospectar cliente, fazer contato, essas coisas. Entendeu? Mas só tomar cuidado com isso. Mas sim, o medo vai ser superado com o conhecimento sobre o assunto. E não é nem conhecimento técnico, cara. É conhecimento do processo administrativo do licenciamento. Entendeu? É entender um processo administrativo. E um processo administrativo ele está escrito, ele é embasado em lei, em regra. Então, é feito com muitas mãos e não é para você não dar conta de fazer, entendeu? Então, qualquer ser humano que quer aprender, aprende esse negócio. Entendi. Então, na verdade, as pessoas acham que o licenciamento ambiental envolve muito repertório. E, na verdade, já está explícito lá as regras, não precisa de ser gênio, não precisa de ser um mega acadêmico. não precisa ter várias pós-graduações. Nada disso. Nada disso. Precisa querer trabalhar, cara. É isso que eu estou falando, gente. Essa parada da experiência, cara, é tipo assim, a experiência você vai tendo com cada projeto que você vai pegando. Cada projeto vai te dar a experiência daquele projeto. Entendeu? É isso que é a experiência. E não a experiência vai te dar vários projetos. Vai te dar vários projetos, cara. É por isso que vocês têm que trabalhar. A mentalidade é eu tenho que trabalhar numa outra empresa, eu tenho que pegar um monte de experiência para depois ter o meu negócio. Cara, nem sempre esse é o caminho. Nem sempre. Se você teve a oportunidade de fazer estágio, de trabalhar em outra empresa agora que quer ter seu negócio, beleza. Eu, quando eu peguei o meu diploma, eu não fiz isso. Nenhuma empresa queria me contratar. E aí, é isso que eu estou falando. Aí eu vou, não, não vou ser engenheiro ambiental mais porque acabou para mim. É, porque acabou para mim. Para mim, eu cheguei no final aqui, com 24 anos de idade, eu falo, eu cheguei no final aqui da minha carreira porque ninguém quer me dar oportunidade. Na verdade, não, cara, você tem que criar as oportunidades. E aí, eu não tinha experiência. Como que eu aprendi? Metendo as caras, cara, ligando para as pessoas, igual eu faço até hoje, né? Indo nos lugares, conversando, é, eu acho que eu tenho carisma para conversar, para chegar nos lugares, isso você não tem, você tem que aprender o seu jeito de abordar, cada um, todo mundo tem carisma de alguma forma, todo mundo tem um jeitinho, todo mundo quando precisa de alguma coisa, é, a gente dá um jeito, né? Isso que eu estou falando sendo íntegro, né? Não estou falando nada de ilegal, nada de imoral, nada de antiético, não, mas eu ia nos lugares, conversava com as pessoas, entendia as demandas, oferecia os trabalhos e saía de lá, às vezes, sem ter o serviço naquele momento. Só que passava um tempo e esses caras me ligavam, ou alguém me ligava e falava, cara, aquela pessoa que você conversou lá me indicou para o seu trabalho e eu estou precisando de uma certa demanda. Eu falei, cara, então tem indicação de indicação, tem um cara que não tem a demanda na hora e te procura depois, saca? e aí você vai aprendendo com cada projeto, como é que você vai saber, tipo assim, olha quantas atividades econômicas existem, olha dentro das atividades econômicas que existem, grande parte delas são licenciáveis, os empreendimentos necessitam de licenciamento. Se eu for querer estudar tudo, eu não vou ter tempo de procurar cliente, agora você tem que mudar a mentalidade, procura o cliente, você já entende o licenciamento, entende o que eu estou falando, é se eu pegar um cliente aqui e eu sei conduzir o cliente no processo de licenciamento, é isso que é saber o licenciamento, entendeu? Então, os clientes que te aparecem, você situa ele no licenciamento ambiental, é isso que você precisa saber. A partir do momento que você sabe situar o empreendimento do seu potencial cliente no licenciamento ambiental, você consegue ter uma visão sobre o que você precisa de prestar serviço para ele, entendeu? Então, você tem que entender o licenciamento geral que a maioria da galera já deve entender o licenciamento geral e cada cliente específico vai te dar a oportunidade de aprofundar o empreendimento dele dentro do licenciamento ambiental e aí você vai saber quais estudos você tem que fazer, quais documentos você vai ter que juntar, qual é a etapa do licenciamento ambiental que esse empreendimento está e como que você vai conduzir isso, entendeu? e essas regras estão no site, então eu vou ensinar na próxima quinta-feira, né, Igor? Vou dar uma aula no YouTube, vai acabar, se você não sabe licenciamento ambiental, quinta-feira, não sei nem que dia que vai ser aí, quinta-feira daqui seis dias, dia 17, dia 17, não é? 17. Dia 17, quem não sabe licenciamento ambiental vai aprender licenciamento ambiental de uma vez por todas porque eu vou te dar uma aula no YouTube aqui às 19 horas ensinando tudo, mas o licenciamento ambiental não é difícil de se aprender, cara, é ter vontade de ler, de estudar, de aprender as coisas, você chega lá, cara, é mais, e aí não precisa ter posse, não precisa ter experiência, não precisa ter feito outros trabalhos, você precisa querer trabalhar, velho, você precisa querer fazer as coisas, você precisa querer desenvolver trabalho e aí você vai, você vai desenvolver seu portfólio, seus clientes, as suas demandas e, ah, isso é mega difícil, não é, porque você está começando agora e é o que a gente ensina aqui, já falamos muito sobre cliente, já falamos muito sobre orçamento, estamos falando sobre gestão, licenciamento ambiental, essas coisas, então, a gente ensina aqui de verdade, se você está chegando aqui agora é a oportunidade que você tem. E a cada projeto que você pega é um passinho a mais que você dá e é uma tranquilidade a mais que você ganha, mais segurança, que você ganha. Erro do projeto anterior, velho, erro do projeto anterior não pode acontecer no projeto posterior, pode falar aí, é tipo isso. Sim, sim, não, mas é exatamente isso, você vai pegar, mas eu digo até a questão emocional mesmo, você vai, a cada, o único jeito de você superar essa questão, você já deu a dica aqui que é saber a regra do jogo, saber conceituar o licenciamento ambiental, saber onde você vai pegar o cliente, saber onde que ele deve ser colocado ali para você estudar aquele projeto, como que você vai fazer aquele projeto. exato. Você não precisa pegar o cliente e saber tudo o que você vai resolver, você só precisa pegar o cliente e falar qual caixinha aqui que eu vou ter que estudar, exato. Saber colocar ele na caixinha que você vai ter que estudar. Exato, de acordo com o porte, potencial poluidor dele, se vai ser licenciamento federal, estadual, municipal, depois que você entende isso, cara, você faz para um, você faz para mil, entendeu? Depois que você entende, a galera também, Igor, aí uma crítica empírica que eu percebo, mas eu não consigo comprovar isso, é que a galera também estuda pouco, saca? Eu acho que a galera estuda pouco e muito imediatista e aí não estuda o licenciamento, não sabe o conceito. Eu sempre dou exemplo musical porque acontece comigo isso aí. Eu toquei, eu estou estudando música mais aprofundada agora, agora que eu fui entender campo harmônico, escala maior, escala relativa menor, essas coisas, isso aí galera, para quem é músico, é conceito, é básico. Tipo assim, antes de você pegar o instrumento, você tem que saber essas coisas. E eu comecei a tocar o instrumento sem estudar a teoria. E a teoria é o conceito. E depois que você pega o instrumento na mão que você tem o conceito, é muito mais fácil tocar o instrumento e encontrar as coisas no braço da guitarra, do violão, do piano, por exemplo. O que eu estou falando para vocês aprenderem o conceito de licenciamento ambiental é mais ou menos isso, não, é isso. É o conceito, é a teoria. Porque depois que você entende o conceito, aplicar para o empreendimento A, B, C ou D, pouco importa qual é o empreendimento, desde que você saiba o conceito. Entendeu? Legal. Então, a galera, eu acho que a galera estuda pouco, estuda pouco o conceito. É isso que eu estou falando, você não precisa aprofundar, você precisa ter os conceitos básicos. O licenciamento é, ele pode ser federal, estadual ou municipal, você tem que enquadrar o empreendimento nesse licenciamento. Ele vai utilizar recurso hídrico, água, então vai precisar fazer uma outorga ou uso insignificante. O empreendimento vai, intervir em APP, cortar árvore, suprimir vegetação, você tem que enquadrar nessa agenda verde. E aí, você vai vendo onde que esse empreendimento entra no licenciamento ambiental, vê quais estudos tem que ser feitos, quais documentos tem que ser juntados. Só que depois que você aprende o conceito, o conceito vai ser aplicado para todo e qualquer tipo de empreendimento. A aplicação do conceito não tem muita relação com o tipo de empreendimento, saca? Qualquer empreendimento que te aparecer, você vai conseguir enquadrar ele dentro do processo de licenciamento ambiental? Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está ouvindo a gente aí. Nós temos várias pessoas ao vivo aí assistindo a gente aqui agora. Responde aí para mim no chat. Você já deixou... Duas perguntas. Você já deixou de pegar algum licenciamento por ter medo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você estuda licenciamento ambiental? Você já parou assim e sentou para estudar o licenciamento? Exato. Responde aí para a gente. É um fator que a gente fica curioso, a gente não tem certeza. A gente gostaria de saber de você aí por que você não estuda o licenciamento ambiental? Se você não estuda, não sei. Sim, sim. para você que não estuda, por que você não estuda e quer ganhar dinheiro com consultoria ambiental, por exemplo, sabe? É uma pergunta pertinente, cara. Cara, porque assim, o dinheiro que você vai ganhar está no licenciamento ambiental. E aí você não estudar o licenciamento não vai te dar condição de pegar projetos maiores. Porque quando você entende o licenciamento, você consegue... Fala, cara, se eu passar de um porte para o outro aqui, os estudos aumentam e a chance de eu ganhar grana, mais grana, os processos de licenciamento serem mais complexos, aumenta. Então, você consegue começar a ver negócio dentro da legislação do licenciamento, entendeu? Você começa a enxergar negócio. Quando você começa a ver business ali, aí o negócio começa a ficar legal, sabe? Então, isso tudo... Por que que... Se você vê a consultoria ambiental como uma forma de ganhar dinheiro e não fica bom no conceito daquilo que você quer fazer, cara, tem alguma coisa errada com o seu caminhar. Agora, o medo vai te acompanhar sempre. Lê os comentários da galera aí que eu queria... Mas, assim, essas perguntas que você fez são legais, assim. E eu nunca deixei de pegar por medo, não. Já deixei de pegar por outros motivos. E, cara, eu não deixo de pegar trabalho por conta de medo, não. Tá? De forma... E eu não. Isso que eu estou te falando, a não ser que eu não dou conta de... A não ser que não seja o objeto da minha empresa o trabalho, entendeu? Seja um trabalho que a minha empresa não faz ou que outra empresa faz específico além que eu não faço. Ou seja, só um pedaço. Aí eu passo pra frente. Outra coisa. Agora, apareceu o trabalho na área ambiental que eu posso fazer. Eu tenho disponibilidade de fazer. Eu já neguei por falta de tempo. Às vezes, momentaneamente, a gente está ocupado. Saca? Não está dentro do escopo. É. Mas se estiver dentro do escopo e eu tiver disponibilidade e o trabalho for um pouco diferente daquilo que a gente já fez, eu pego, cara. Não tem medo, não. Não tem medo, não. Vou dar o preço pra fazer o trabalho. Se a gente fechou comercialmente, eu mando bala. Não tem... Na verdade, você tem medo, mas você não deixa ele... Ele me dominar. Te impedir. Me impedir. Exato. Agora, vamos lá. É isso. Eu falei que eu não tenho medo. Isso aí. Sim, sim. Estamos fazendo o nosso primeiro serviço, um lascadastro. Lascadastro. Lascadastro, que fala, né? É. E o órgão já pediu pra corrigir os documentos que mandamos porque não eram os certos. Risos. Mas, no próximo, já sabemos como é. É exatamente isso que a gente está falando aqui. É o Paulo. Ninguém morreu, né? Ninguém morreu, né, Paula? Ninguém morreu. É Paulo. Todos passam bem hoje. É Paulo ou Paula? É Paulo. Paulo Alfredo Barbosa Bastos. Sim, então. Ninguém morreu. Errou. O órgão pediu pra corrigir. E aí, você vai colocar o papel lá. E aí, você só errou. Sabe por que você só errou? Porque você tentou, cara. Você tem cliente. Quem não tem cliente não erra, né? Então, é perfeito isso, esse caminho. E aí, cara, deixa eu fazer uma leitura do que o Paulo está falando. Porque o que que eu ensino? Eu ensino. Comece fazendo licenciamento ambiental de pequenos empreendimentos pra você errar, porque você vai errar logo. O medo vai te acompanhar. O que que ele está falando na frase dele? Ele começou a fazer um lascadastro. Lascadastro é o licenciamento mais simples que tem. E ele começou pelo mais simples, cara. E ele errou no mais simples, já sabe que não... Onde ele não vai errar no mais simples? Então, cara, tipo assim, é de bater palma, porque a pessoa começou no... Ela se posicionou que está começando e procurou um empreendimento que é pequeno ou foi procurado e está resolvendo o menor dos empreendimentos. Porque imagina se estivesse fazendo um empreendimento grande, quantos erros não teria se não passasse por esse processo pequeno aqui? Então, a gente tem que aceitar que a gente está começando e está fazendo a coisa certa. Está começando e está fazendo a coisa certa. Eu acho que é isso que é legal. Parabéns para o Paulo pela visão. Ou se está acontecendo de supetão também, não tem problema, mas o caminho que ele está percorrendo está sendo certo. Mesmo que seja na sorte ou no acaso ou que está acontecendo na medida que ele está buscando as coisas, a sorte é... Ela é aliada de quem trabalha duro. Quem trabalha duro tem mais sorte. Então, assim, mas ele está fazendo o trabalho corretíssimo a leitura do trabalho do Paulo aí. Começando pequeno, errando pequeno, não prejudicou o cliente dele, o órgão ambiental só pediu correções, isso aí não tem problema nenhum, faz parte. A pessoa que está lá do outro lado é tudo digital hoje, ela não te conhece, ela não vai te marcar, ela não vai pegar no seu pé, ela não vai implicar com você, saca? Então, Paulo, manda bala, velho, está tudo certo. Leu os próximos aí porque eu achei legal os próximos aí que está... Estou fazendo meu primeiro PCA e RCA e estou com um pouco de medo também. Nunca deixei de pegar nada na consultoria, sempre pego o serviço e se não souber fazer, estudo, aprendo a fazer. Se não souber, eu estudo e aprendo a fazer. nunca sai cliente daqui por medo de fazer. Isso aí, velho, certinho. É isso aí. Ela está falando que está aí... É a Lara Bosh. É a Lara, aí dentro do escritório dela, ela falou, estou fazendo RCA, PCA e estou com um pouco de medo. Legal, eu também estou fazendo aqui, depois que eu desligar aqui, eu vou voltar para o RCA que eu estou fechando aqui da PCA H e estou com medo, estou com medo de entregar para o cliente ler, o cliente está lendo, está devolvendo algumas pequenas correções e é parte do negócio. O medo é bom, não é Lara? Mas agora ela está falando, não vai deixar de fazer o trabalho. A Lara é aluna? Não sei se é a Lara aluna, não. A gente tem aluna que se chama Lara, mas eu acho que essa Lara aqui não é aluna. E é Borges, mas não é da sua família. Não é da minha família. Não sei também, pode ser que seja. Pode ser, mas não que você saiba. Não que eu saiba também. Mas a visão da Lara para mim está perfeita. Essa que é a parada. A última frase dela aí, nunca sai cliente daqui por medo de fazer. E o que ela falou em cima é, estou fazendo meu primeiro XA, PCA e estou com um pouco de medo. Então assim, eu acho que essa junção das duas frases dela é mais ou menos o resumo do que a gente está trazendo nesse episódio. Exatamente. Exatamente. Essa é a ideia central nossa aqui também. E aqui, agora, para as pessoas saírem daqui com um pouco mais de coragem, vamos dizer assim, para fazer os empreendimentos e licenciamentos, dá umas dicas aí do passo a passo do que a pessoa tem que fazer. Você já falou que primeiro ela tem que ir atrás de cliente. Aliás, antes de ir atrás de cliente, ter um conhecimento macro. Conceitual. Conceitual. conceito do licenciamento. Conceito do licenciamento. Depois ela vai atrás do cliente. Não precisa aprofundar em nada. Cara, quem ficou... Não aprofunda, não adianta. Você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Você vai aprofundar em quê? Você tem que aprofundar no que é real. Saca? Eu fico vendo a galera estudar a coisa que... O Diego estava falando com o sócio dele, antes de virar sócio, comprou um bote para fazer outorga de barragem, porque na região que ele está lá tem muita barragem. ele usou o bote duas vezes. Uma vez num churrasco e uma vez acho que ele emprestou para alguém. Então, assim, entende essas coisas? Você tem que entender a demanda. Vai comprar equipamento antes de ter cliente. Saca, cara? Você tem que entender se você precisa de ter o equipamento. Então, não faz essas coisas. Tenha o caso concreto para você, a partir do caso concreto, tomar o aprofundamento necessário. Saca? Se você não tem caso concreto, não adianta. se aprofundar. Ah, legal. É tipo, igual você falou que vou trabalhar com drone. Beleza. Eu não vou ficar estudando aqui sobre drone o dia inteiro. Não vou comprar o drone. Não vou fazer nada. Não vou investir energia na parte técnica e no equipamento. Eu vou procurar cliente para me dar essa demanda. Aí, quando você achou um cliente que precisava, você começou correr atrás de tudo para executar. E aprendi em um mês, assim, cara. É, um mês a gente aprendeu, velho. É tipo, rápido, assim. Um mês estava com tudo regularizado do drone dentro de casa aqui. Tipo, comprei pelo Mercado Livre e cheguei em dois dias. Saca? Tipo, é tudo muito solu... As soluções hoje em dia são muito... Assim, solúveis. Você resolve muito fácil as coisas hoje, cara. Tem tudo na internet. É tudo... Só querer, né? Mas eu não... É acessível. Eu não compro drone... Eu não comprei drone antes de ter demanda para ter esse negócio que eu faço hoje. Eu corri atrás de cliente e aí o cliente falou opa, está aparecendo um negócio aqui. Eu falei, está aparecendo mesmo? Está. Aí na hora que falou, vamos fechar. Em dois dias eu falei, meu irmão lá, né? Falei, cara, você tem que aprender tudo de drone, fazer o seguro, fazer o seguro. Eu sabia o caminho, eu estudei o conceito. Eu falei, ó, para você ter um drone, você tem que fazer o cadastro nisso, naquilo, no Cisante. Não vou ficar falando de drone agora. Fazer o cadastro disso daqui, ele tem que ter um seguro, tem que fazer não sei o quê. Você faz isso? Ele falou, cara, eu aprendo aqui e faço. Falei, o caminho é esse. Eu falei, eu compro o drone, eu trago as baterias do drone para cá, que o que mais pega são as baterias para ele funcionar há muito tempo, né? Falei, essa parte aqui eu resolvo. Então, ele resolveu a parte lá, eu resolvi a parte cá e em 20 dias nós estávamos tudo prontos e em 30 dias estava voando lá já com o primeiro projeto, saca? Mas eu comprei o drone depois do que eu tive cliente, cara. Então, eu aprofundei no drone depois que eu tive demanda. Para que eu vou ficar isso? A não ser que eu queira aprofundar nisso mesmo, mas eu não aprofundo em nada que eu não tenha demanda, assim, que eu não veja, pelo menos uma vez que eu fiz um trabalho ou que eu veja potencial naquilo, sabe? Tem que ter alguma motivação para estudar aquilo. E é legal, eu gosto de falar sobre coisas contra intuitivas, cara, porque a intuição da gente é qual? Vou trabalhar com drone, então vou estudar tudo sobre drone, eu vou comprar um drone, eu vou voar com o drone para eu ver como que é, para eu treinar, para eu fazer as coisas, não sei o que. Quando eu estiver bom, quando eu estiver tudo bacana, eu vou procurar meu primeiro cliente. E esse é um caminho intuitivo, que todo mundo acha, eu tenho que fazer tudo necessário para aquilo acontecer, para depois eu pegar demanda. e não. É o caso do bote aí, do menino aí, ué? É, igual o mesmo caso do bote. Então, vamos voltar aqui nas dicas, aqui nos passo a passo, a gente falou, aprende o conceito, procura cliente. Deixa eu dar um passo a passo, deixa eu dar um passo a passo, que tem mais até um pouco antes, cara, tipo assim, você se formou, pegou o seu diploma, aí você tem que tomar uma decisão na tua vida, e aí tem que, a gente aqui fala as coisas muito aberto, mas a gente é maduro, você tem que, quando você pegar o seu diploma, você tem que tomar uma decisão na sua vida. E assim, os quatro caminhos são, né, Igor, escolher, ficar no meio acadêmico, aí eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou virar um acadêmico, não tem problema nenhum nos caminhos, tá? Só que você tem que escolher um caminho, porque cada caminho desse já tem ônus e bônus demais para você usufruir, e se você for querer fazer dois caminhos aí, você vai bater cabeça, você não vai fazer nada bom, né, quem fica escolhendo muito caminho aí não faz nada bem feito. Então, escolher o caminho acadêmico, quero seguir mestrado, doutorado, virar um professor, virar um pesquisador, a gente precisa disso, né, quem está salvando o mundo da Covid agora são os pesquisadores, então a gente precisa desse caminho. O outro caminho é, vou procurar emprego na carteira assinada, vou trabalhar, esse que é o caminho que eu quero, boa. O outro caminho é, vou estudar para concurso público, e o outro caminho é seguir na consultoria ambiental. Se você escolheu seguir na consultoria ambiental, não pode ter medo, insegurança, que vão te impedir de chegar onde você quer. Então, esse é o primeiro, a primeira coisa, na minha opinião, é, o caminho que você escolher, nada vai poder te impedir de chegar lá, porque uma vez que você tem determinação para chegar no lugar, não é pisar na cabeça dos outros, não é fazer tudo a todo custo, mas é ter a mentalidade que você vai chegar lá, tem que passar por um processo de aprendizado, ok, mas esse processo de aprendizado não vai, eu não vou desistir no meio do caminho, então é uma coisa que você tem que botar para a tua vida, saca? A sua, ó, a gente dorme oito horas por dia, né? A gente fica mais 16 horas aí fazendo outras coisas, você vai trabalhar umas oito a dez horas dessas dezesseis que você fica acordado, então você tem que escolher uma coisa que você tenha prazer para fazer e determinação para chegar naquilo, não é só dinheiro que vai te dar prazer, não é só luxo, não é só conforto, você vai querer fazer projeto legal, você vai querer ter uma, quando você olhar para trás que você estiver com oitenta anos, você fala, cara, eu tive uma passagem na terra legal aqui, né? fiz coisas legais aqui, minha vida foi divertida, saca? Fiz coisa bacana, então é isso que eu penso, é ter determinação nesse caminho. Se você escolheu a consultoria ambiental, cara, por que que eu indico o licenciamento ambiental? Porque o licenciamento ambiental, ele bota regra no jogo, é por isso que a gente presta serviço para quem tem que cumprir regra, eu faço licenciamento para quem precisa licenciar, porque o cara que quer licenciar, ele quer ter um negócio que vai dar dinheiro para ele, que vai ser um dos negócios ou o negócio principal da vida dessa pessoa. Então, esse cara precisa do licenciamento para ter uma coisa maior que é o empreendimento dele. E aí a gente entra na obrigação legal do licenciamento, então é por isso que eu indico você trabalhar na consultoria ambiental com licenciamento. Se você está começando, por que que eu falo para você começar com pequenos empreendimentos? Porque o caso do Paulo, que a gente acabou de ler aqui, é o caso mais clássico disso. Você tem que começar pequeno porque você vai gerar pequenas oportunidades, mas no começo você vai errar mais do que o normal. É normal errar mais do que o normal no começo. E por que que você tem que fazer, começar fazendo, começar pequeno e errar logo? Porque esses erros que igual o Paulo teve aí não prejudicam ninguém. Dá um retrabalho para ele aí, mas o cliente dele não foi prejudicado. Igual eu estou falando, o órgão não apontou o dedo e marcou ele. Falei, esse cara, toda vez que ele mandar um processo aqui, ele está lascado. Não tem isso, é tudo impessoal. As coisas são digitais, esse tipo de troca de documento, de informação, entendeu? Então, começar pequeno é para você aprender e ter a chance de errar no âmbito pequeno, mas tendo a visão de, essa visão da escolha pela consultoria ambiental é não ficar para o resto da vida nesses pequenos empreendimentos, porque esses pequenos empreendimentos, lascadastro, dão uma grana baixa, saca? Não é ruim ganhar dinheiro, mas o mesmo esforço que você teria para fazer um lascadastro daqui a um tempo, você vai conseguir fazer um estudo maior, porque você já vai entender o licenciamento de uma forma mais ampla, entendeu? Então, é começar pequeno, mas não permanecer pequeno, é começar a se diferenciar, porque a maioria das pessoas fazem trabalhos pequenos, e aí, quem vai ganhar dinheiro na consultoria ambiental? Quem sai da manada, quem começa a prestar serviços mais especializados, por isso que a gente focou em mineração, por isso que depois de um tempo a gente conseguiu entrar no setor elétrico e focou no setor elétrico por quê? Porque são nichos específicos de mercado que são poucas empresas de consultoria ambiental que atuam, você pode achar que é muita, mas é dentro desse meio, por exemplo, do setor elétrico, cara, você começa a falar alguns nomes aí, nome de empresa, logo, logo você conhece a galera, do Brasil inteiro que eu estou falando, saca? Então, logo, logo tem as empresas que mais prestam serviço, algumas pessoas que são engraçadas, os profissionais figuram, essas pessoas que se destacam, bons profissionais que se destacam, logo, logo você está conhecendo esse nicho. E aí, conhecendo o seu nicho de atuação, aí eu entro já na página até do Igor, você começa a hackear seu cliente, galera. Hackear o cliente é o quê? Você começa a entender o comportamento do cliente com os gostos pessoais, do que ele faz com o dinheiro que ele ganha, o estilo de vida que ele tem, os problemas dos empreendimentos desses clientes, você começa a ver, assim, hidrelétrica, sempre tem intervenção em APP, supressão de vegetação, vai ter negociação de terra com proprietários rurais, porque o empreendimento geralmente é feito na zona rural e não é na propriedade do cara que está querendo fazer o empreendimento, então ele tem que ir lá negociar essas coisas. Então, você hackeia os problemas do seu empreendimento, você conhece o estilo de vida dos empreendedores e aí você começa a entender como que você vai vender, como que você vai abordar essas pessoas, como que você chega nelas, entendeu? Você tem que ter uma visão mais, mais macro das coisas para você começar a entender, hackear o seu nicho. Então, por isso que eu falo que você tem que conversar com 10, 20 pessoas do nicho que você atua, que você vai começar a entender padrões de comportamentos e padrões de problemas que os seus clientes têm e aí que você vai começar a resolver os problemas deles, entendeu? Então, eu acho que é esse o caminho que eu diria e nas próximas lives e aulas que a gente fará, principalmente a próxima quinta-feira, eu vou dar uma aula de licenciamento mesmo, né? Mas aqui eu acho que a gente está conversando mais sobre os caminhos que a pessoa deve seguir, assim, sabe? Que esse passo a passo aí para mim é o que eu faria, é o que eu fiz, né? E é o que eu faria hoje de novo, assim, com mais consciência, né? Então, basta seguir esse passo a passo aí que você vai conseguir superar só resumindo, desculpa aí, mas resumindo é, peguei meu diploma, escolhi um caminho, né? Se eu escolhi o caminho da consultoria ambiental, eu trabalharia com licenciamento, começaria com pequenos empreendimentos e iria crescendo a minha prestação de serviço aos poucos, mas nunca ficaria nessa base, porque nessa base é onde estão os profissionais que começam e os profissionais medíocres que não querem sair do lugar e ficam reclamando do mercado porque está todo mundo ali prestando, tipo assim, está um batalhão de profissionais prestando serviço que vale 200 reais, 300 reais, 500 reais, e aí ficam falando que a área ambiental é ruim, é porque fica um monte de gente prestando serviço medíocre, cadastro, não que para aprender você não tem que fazer lá os cadastros, mas na minha opinião não dá para viver de lá os cadastros, entendeu? E aí cadastro, cara, todo mundo faz, cadastro ambiental, rural, car, a minha crítica com car é isso, qualquer contador faz car, qualquer profissional faz car, aí você vai ficar lá competindo com contador que faz car no seu lugar, entendeu? que é um mercado ruim, então você tem que sair desse onde você começa e dar um passo adiante, começar a procurar nichos que são interessantes para você prestar serviço e se diferenciar dessa galera que não quer sair do lugar, então o problema não é na área ambiental, é, o problema não é na área ambiental, o problema é as pessoas medíocres que não querem sair do lugar, cara, porque tem gente ganhando milhões de reais em contrato na área ambiental aí, a gente ganha milhares, já ganhamos milhão, mas tem gente ganhando milhões agora, nesse momento, fazendo contratos milionários aí na área ambiental, eu te garanto que tem, saca? Garanto, com 100% de certeza que tem pessoas fechando contratos de milhões de reais na área ambiental aí agora, e por que que essas pessoas estão assim? Porque elas se posicionaram nesse nicho de mercado que dá um diferencial, e é, isso aí depende muito mais da pessoa do que do mercado, porque a oportunidade existe, você tem que começar a olhar para esse mercado de uma forma diferente, sabe? quando você fechou o contrato lá de sete dígitos, era só vocês três? Não, a gente tinha mais gente, teve que contratar gente, teve que comprar carro, teve que fazer um projeto gigante, gigante, gigante. É aquele negócio, você pegou o cliente e depois falou, agora eu tenho que me virar. é, tipo, não, mas era, a gente teve que fazer dois escritórios avançados em dois municípios, contratar gente para trabalhar, botar carro, era um contrato grande, assim, durante uma obra de uma hidrelétrica, saca? e aí tem que instalar, tem que instalar um escritório em cada município que o empreendimento abrange, então era bem complexo, assim, uma logística bem, bem complexa, saca? Eu aprendi muito, assim, nesses projetos grandes, mas a gente tinha mais gente, precisou de mais gente trabalhar, saca? Legal, legal, é, vamos lá, Jonathan, é igual o Silvio Santos fala, Jonathan, bom dia, Jonathan Dalla Rosa Melo, Santo Ângelo registrando presença, isso aí, isso aí, fazer a chamada, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, legal, legal, massa demais, obrigado, seja muito bem-vindo aí sempre, isso aí, sempre, Lara Borges, o maior bônus na consultoria é quando uma licença que estava com medo de fazer, é deferida, é o prêmio, legal, acho que todo consultor, quando ler a licença deferida, o sorriso vai de orelha a orelha, é isso aí, é, inclusive o Igor fez a, fez a Thumb, que é o, que é o flyer desse, 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 dessa, dessa, dessa umbicache aqui, e ele colocou isso, alguns pareceres, é, técnicos do órgão ambiental aqui de Minas, que colocam como deferido, tem o meu nome, o nome da minha empresa na capa aqui, isso aí é o maior prazer, cara, é isso que eu estou falando, isso aí supera o medo, quando você estuda e quando você tem as suas licenças deferidas, o seu medo começa a ser superado, você fala, pô, eu consigo, então o primeiro trabalho, o primeiro trabalho, para quem não tem trabalho, galera, ele é o mais importante da vida, por diversos motivos, né, ele vai te dar o primeiro, a oportunidade de ter o primeiro cliente, e na hora que você tiver a primeira aprovação do seu primeiro cliente, você vai se sentir capaz de verdade, lá no seu íntimo, assim, você vai falar, não é eu dizendo para você que você é capaz, é esse sentimento que a Lara fala aí, que quando você vê que você consegue ser lê deferido, é uma emoção que você fala, cara, eu estudei, tipo assim, é como se você olhasse tudo para trás, e convergisse para esse ponto, para aquele momento que você está ali, cara, estudei esse tempo todo, fiz tudo certo, para chegar nesse ponto aqui, ter essa licença deferida para esse cliente, saca, então isso é, é prazeroso, e estimulante ao mesmo tempo, vale muito a pena, é isso que eu estou falando, é muito mais do que dinheiro, cara, porque você já, a maioria das vezes você já está pago, só que a licença sai, você fala, cara, é isso, você fala, é como marcar um gol no futebol, assim, saca, é como fazer um solo legal na música, numa música que você estudou, assim, sabe, a licença sai, você fala, porra, que legal, cara, é isso, é isso, parabéns, a Lara, a Lara participou legal aqui hoje, fez excelentes comentários, na minha opinião, aqui. Isso aí, a Alexandra Laje, bom dia pessoal, chegando só agora, mas vou olhar a gravação, para não perder os detalhes, pode assistir aí, porque eu acho que vai ajudar bastante, cara, essas conversas, essas conversas da AmbiCast aqui, elas, elucidam muito, assim, para quem está começando, porque a gente tem, tem experiência, assim, para contar, né, Igor, tem muito caso, né, para contar, muita bagagem, né, bagagem de verdade, como é que chama, o real deal, né, eu conto aquilo, eu conto aquilo que aconteceu comigo, eu vivo há 14 anos na consultoria, então tem muita, tem muita bagagem mesmo, não posso ter falsa modéstia, né, já aconteceu muita coisa, com a gente, e que a gente já experimentou muitas situações, e é até por isso que a gente ensina pela internet, né, para mostrar para a galera, os caminhos, atalhar alguns caminhos, né, para vocês não precisarem sofrer o que eu já sofri. Não, e acaba que os erros, eles acabam virando histórias divertidas, né, cara, demais, a história da perereca de banheiro, de banheiro, caralho, tomou um processo, sim, tomou um processo, porque pegamos uma pererequinha na mão, já contei esse caso, mas depois eu conto que ele vai mais uns 15 minutos de prosa, legal demais isso aí. Alexandre Alage está perguntando aqui, vocês têm carteira de parceiros, como montar essa carteira? Na prática, eu tenho uma carteira de parceiros, eu já contei isso aí, mas eu vou contar rapidinho, o primeiro parceiro que eu tive foi o Antônio, engenheiro florestal, o Feroz, lá nas, lá nas, nas repúblicas de Ouro Preto, o primeiro cara que eu fiquei sabendo que era consultor ambiental na minha vida, assim, mais próximo de mim, ele estava fazendo mestrado lá em Ouro Preto, e eu fui lá conhecer ele, é isso que eu estou falando, eu queria ser consultor já, eu já estava meio determinado a ser assim, e aí eu fui atrás de parceiro para entender como é que era esse negócio, então, como que eu, o Feroz é porque a gente estava precisando fazer um trabalho, eu acho que estava aparecendo um trabalho para cortar árvore, árvore, suprimir vegetação, intervinha PP, e ele como florestal pode fazer esse, tem essa atribuição de, de fazer a levantamento de corte de árvore, né, então assim, eu tenho uma carteira de parceiros, hoje em dia, é, o que a gente, aí, é, Alexandre, só para você entender, antes de você ter, é, o que que demanda parceiro? Os clientes, né, então, você pode ter, eu vejo assim, duas formas de ter parceiro, que é o parceiro comercial, o parceiro comercial é aquele que vai gerar, é, você vai gerar trabalho para ele, ele vai gerar trabalho para você, esse é um parceiro comercial, né, de gerar dinheiro, e tem o parceiro técnico, assim, que é o prestador de serviço, de um serviço específico, que você precisa de, de tempos em tempos, ou que você não, você precisa contratar, e aí, quem que gera a demanda, desse parceiro técnico? São as demandas do, do seu cliente, então, se o licenciamento vai, eu não sei qual é a sua formação, a minha formação, é engenheiro ambiental, se eu vou fazer um trabalho, que exige, supressão de vegetação, corte de mata, eu sendo engenheiro ambiental, não posso fazer, mas o meu cliente gera uma demanda, que precisa de um engenheiro florestal, então, eu preciso encontrar um parceiro, que é engenheiro florestal, entendeu? Então, a minha carta de clientes, ela foi sendo elaborada, com o tempo, e na medida que eu vou precisando, dos profissionais, é assim que funciona comigo, tá? Mas, como eu já trabalho há muito tempo, eu tenho uma carta de clientes, muito grandes, de parceiros, perdão, muito grande, e carta de cliente também, né? Mas, eu queria falar parceiro, e tem parceiro que a gente já, já abandonou eles, porque eles são enrolados, tem parceiro que já pisou na bola, em algum momento com a gente, mas fica pedindo para, para voltar, prestar serviço, porque a gente, a gente entende, assim, a gente é uma empresa pequena, mas a gente é uma empresa legal, com parceiro, a gente não fica escalpelando, os parceiros nossos, a gente tem bons parceiros, né? Então, fica a gente querendo entrar, hoje em dia eu já estou nas redes sociais, fica um monte de gente querendo prestar serviço para a minha empresa aí, porque fica vendo que a gente tem demanda, então, parceria, é uma coisa que você vai construindo, assim, e aí tem, por exemplo, o Ezequiel é aluno do consultor ambiental moderno, e faz os mapas para mim, eu não conheço o Ezequiel presencialmente, ele mora a 400 quilômetros daqui, e ele presta serviço para mim, dos empreendimentos que a gente trabalha, então, tem parceiro que não precisa ir lá visitar um empreendimento, você pode ter ele à distância, sabe? Então, outros parceiros não, precisam estar próximo de você, porque precisam visitar um empreendimento, ou às vezes você contrata alguém na cidade mais próxima do empreendimento pelo qual você foi contratado, tem diversas formas de fazer parceria, mas a melhor forma é fazer fazendo, né? E aí o que deu certo, você continua, os parceiros que não deu tão certo, que não deu tanta liga, você vai deixando de lado, mas o ideal é sempre ter mais de um parceiro da mesma área, das áreas que você mais precisa, ter mais de um profissional para você, porque às vezes o cara não pode em uma demanda, em outra, e aí você tem que ter mais de uma para você não ficar na mão, né? Não botar os ovos todos de parceria na mesma cesta, não ficar dependente de um parceiro. É, em todo lugar, né, cara? Em todo lugar você acha parceiro, ou perguntando o primeiro parceiro, quais outros parceiros ele tem nas redes sociais. Ela não deve ser aluna Kahn, né? Ela não deve ser aluna Kahn, né? É isso que eu ia falar, um ótimo lugar é no consultor ambiental moderno, porque a gente tem um grupo de WhatsApp lá com o network, além de você fazer pergunta lá direto, todo mundo se ajudar lá dentro, ainda estão pessoas lá que você tem certeza que estão engajadas nesse universo aí, que podem ser seus parceiros. Inclusive, já rolou em parceria lá. Rola direto, você entra lá. Tem gente, me chama no privado aqui, que a gente vai conversar sobre não sei o quê. Além da galera ajudar, é um networking de tirar dúvidas. Quem é aluno Kahn, nós temos um grupo do WhatsApp que tira dúvidas, os alunos, a gente está lá também para tirar. E existe parceria, né? Poder fazer parceria com os próprios alunos, porque lá no grupo de alunos do consultor ambiental moderno, a gente faz um e-rima só com os profissionais que tem lá. Lá tem praticamente todas as profissões. Eu acho que não tem oceanógrafa aí, Alexandre, até te convido aí. Leia o que ela está falando aí para você ver. Ela falou que está precisando ser. Ou oceanógrafa. Eu nem sabia que existia essa profissão. O oceanógrafa não tem lá no Kahn ainda, então te convida virar aluno. E técnica em geoprofissão. processamento. Mas trabalho com tudo no órgão ambiental, licenciamento, recursos naturais, unidade de conservação, arborização, anuência de uso e ocupação, prade. Prade, faz tudo, cara. Já é o processamento. Sabe? Ela está mandando. Você já está buscando parceiro aí, só nesses comentários aí. Só nesses comentários. Se alguém te ver aí, ver aqui na AmbiCast, e estiver precisando aí de oceanógrafa, vai clicar em você aí. Com certeza. É um caminho. Já é uma resposta. É um caminho, né? Aí eu falei para ela que ela não deve ser aluna Kahn, ela está falando que tem que ser, mas eu estava brincando para ela ter que ser, porque lá é um outro grupo, porque aí está todo mundo lá, é consultor ambiental, todo mundo se matriculou numa turma que só tem consultor ambiental. Então, assim, lá não tem nenhum, ninguém caiu de paraquedas lá no grupo de alunos, é todo mundo aluno, é todo mundo consultor e é todo mundo interessado em fazer parceria, ter negócio, fazer licenciamento, ter trabalhos na área ambiental. Então, lá é um lugar legal para fazer parcerias, né? E aí ela falou, pois é, tem que ser aluna. Brincadeira, mas claro que se você quiser, é um prazer, a gente não está com turma aberta agora, é só você ficar ligado aí, mas brincadeiras à parte, é um lugar sério, sim, de fazer contatos e parcerias, né? É isso aí, é isso aí. Fechando aqui, vou dar uns recados aqui, que terça-feira, no Instagram, às 19 horas, vai ter uma live lá do Leandro Borges, a live vai ser sobre licenciamento ambiental, inclusive eu estava com um tema aqui, cara. Não, depois a gente distribui esses temas aí, fala só da quarta e quinta. Depois a gente vai falar dos temas para vocês. Sim. Tem, é, quarta-feira tem a mentoria com os alunos, né? A gente ainda não decidiu se vai abrir ou não para quem não é aluno. Quinta-feira tem uma, tem uma mega aula aqui no YouTube, para quem está aqui no YouTube vendo, né? Para quem está no Spotify, lá no YouTube do Leandro Borges, é a aula que fecha aí o ciclo de quintas, né? Que é o ciclo semanal aí, com o tema semanal, para você ficar experto aí na, nessa área do tema aí, para você não ter dúvidas aí, para começar a sua consultoria ambiental. E nos vemos aqui também, sexta-feira, no próximo AmbiCast. E não se esqueça de deixar o seu like aí, compartilhar com todo mundo, e se você ainda não é inscrito no canal, eu não acredito que você não seja, mas caso o YouTube tenha te desinscrito aí, por engano, se inscreve aí embaixo, e continue aí por aqui, continue comentando, assista às aulas e faça uns comentários aí, a participação de vocês é uma das coisas mais bacanas de fazer ao vivo, né? E é isso aí. Mais alguma coisa, Leandro? Cara, não, acho que é isso. Essa participação ao vivo aqui está ficando cada vez mais legal, né, cara? Eu acho que as pessoas, se puderem mesmo, participarem com a gente aqui dessa gravação ao vivo, tirando dúvidas, esses comentários que aparecem aqui são discussões muito legais, assim, e, cara, a gente produz conteúdo para conversar com as pessoas, né? Então, se a gente tem pessoas ao vivo conversando com a gente, é o mais legal. Aqui nós, é uma fonte de, é uma fonte para distribuir conhecimento, e se tem gente discutindo com a gente, interessada, comentando, isso é legal. Então, acho que é. Só tenho a agradecer, cara. Eu gosto de fazer todos os eventos que eu faço, todas as redes, mas eu tenho um carinho, um negócio especial, assim, pela AmbiCast, pelas gravações aqui, sabe? Foi prazeroso, né, cara? É, é porque é isso que eu estou falando, é um jeito mais... É leve, né? Leve. E é isso, cara, nós estamos conversando, trocando ideia, Igor Janot e eu, trocando ideia, entre nós, com o público, de uma forma mais despojada de conversar, e não deixa de passar conhecimento, saca? Eu acho que é legal fazer isso, dessa forma que a gente faz. Eu achei que, ó, na terça-feira, às 19 horas, vai ser Por que o licenciamento ambiental mudou a minha vida? No caso, a vida do Leandro Borges. E a aula de quinta-feira vai ser uma análise macro do licenciamento ambiental. Você não pode perder essa também. Então, assiste aí as duas... Ah, pede a galera pra printar, cara. Quem tá aqui, pede só a galera aí, cara. pra dar um print e marcar a gente? Isso é legal. Isso ajuda, né? Printa aqui a tela. Tira uma foto da tela do YouTube aí. Ou então tira foto com o celular. Vai lá no Instagram e posta nos seus stories. Marca o Igor Janot, se você tiver o Igor aí. Marca o Leandro, cara, aqui. Isso aí, isso aí. Isso é legal. Eu reposto. Eu reposto, o Igor reposta aí. Bota um comentário lá, o que você achou. É legal essas coisas. A gente gosta de... Essa interação aí é mais bacana. Saber o que vocês acharam do episódio, se ajudou. Porque é importante a gente saber se a gente tá no rumo com vocês também, né? Se o que a gente tá falando faz sentido pra galera. Mas tá falando... Pelo que eles estão comentando aqui, faz sentido. É, tá aqui falando... O Ramiro, show. A Alexandra, tô amando cada episódio, respostas diretas e práticas. Super indico. É, aqui não tem enrolação, não esconde nada, 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 nada. Não tem o objetivo de esconder nada. Na verdade, é o contrário, né? Quanto mais a gente puder expor aqui pra vocês, melhor. Melhor. E é isso aí. Então, nos vemos aí nesses dias, nos próximos dias aí. Instagram e YouTube. E tamo junto. Legal. Obrigado. Então, forte abraço aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Fui. Tchau, tchau.